Ô, negão! Sabe dizer se aqui passam 258 pra Praça 15? Com todo respeito, senhor! Negão, é o seu passagem! Desce já daí, moleque! Vem pra cá, pai, vem comigo! Só não dá futuro ninguém, não! Você tem que ser trabalhador! Você tem que estudar! Um menino que se tornou sambista Eu vou sair da aeronáutica, mãe? Não! Eu sou músico! Ô, Nancy, me ajuda! Ô, mãe, ele é artista! Ele gosta de samba, ele gosta de noite, mulher, de cachaça... Ô, Nancy, que que merda de ajuda é essa? A Tereza, aonde anda a minha Tereza? A gente tá precisando de alguém pra fazer escada pro grande hotel. E eu? Não, não esquenta, não esquenta! Não esquenta, eu sou falando esquenta, esquenta! Você tá rindo de quem, ô, seu... Seu Mussum? Seu Mussum! Seu Mussum! Seu Mussum! Ai, vai, 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 vai! O Mussum é o cacete! Assassinar o camarão Assim começou a tragedia no fundo do mar Eu quero refager a escolinha do professor Raimundo Agora que a gente começou a ser respeitado Você volta com essa história de virar palhaço? Qual é o nome do programa? Os Trapalhões, cara. Um Samprista que se tornou um Trapalhão Segura um Zoom O Zoom? Você é um palhaço? O maior palhaço que eu já vi Será que eu fiz as escolhas certas? Você tem que aprender também, mãe Eu te ensino Esse é o A Um Trapalhão que se tornou eterno Ninguém pode roubar os seus sonhos Então é só isso É só falar o final da palavra com o IS Exato O que tem graça é isso, seu Gelo? Com você falando, tem Cacete! Co fue! Co foi! Cacete! Tchau! 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 Co fiction-tuelle Ta história пример � runtime Tchau! determines temos perto variability Renaissance Franc An A Impacto